Essa aqui, olha Olha o lobo grande ali Olha lá, Fablão Que coisa linda Essa aqui o bebê não empresta pra ninguém Vai fazer rolê aqui não Não, 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 pega a outra, a minha não Essa bike ele pintou ontem Olha isso, ontem Aqui ela já passou Olha a Station Wagon Se liga Puta que pariu Isso é louco Fica galera, agora aqui só as bikes Caraca Fadão Bonita bicicleta Vem, vente pra cá Vente pra cá Quero falar contigo aí Como estás? Quem quer saber como pintamos bicicleta Para que uma bicicleta? Para a bicicleta Fica para o Brasil Para o Brasil Sim, sim, sim Telle-me, sobre a sua bike La bicicleta é pro criança Pro criança Pro criança Pro criança Fábio era o que pintou E a para o criança É isso? É isso? Ah, mano. Fabio, isso é excelente. Oh, uma joia. Estou em Florida. Sim. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Isso é uma camada única. Você gosta? Sim. Você amou essa camada? Sim. Oh, nice. Say hello to Brazil. Hello. Yeah, nice. Nice to meet you. And congrats for your bike. Welcome, man.